Eu só queria fazer um pequeno comentário. Essa mesa traz uma afirmação da necessidade de um certo ativismo na construção do SUS. O SUS como política pública, como a Karina, o Chico, o Giovanni trouxeram, ele depende de uma vontade política e de uma negociação de interesses na sociedade. A gente vive uma onda conservadora, neoliberal, no mundo todo, como a Karina lembrou. E aí eu queria lembrar aqui dessa questão da formação, porque eu acho que essa mesa traz esse desafio que o Chicão trouxe aqui, de que não dá para estar em uma política pública sem perceber que a política pública depende da vontade política da sociedade, e, portanto, exige um certo ativismo e uma consciência de que ela é construída por essa construção política. E aí lembrar que a atenção primária, ela foi inventada para resolver o problema do direito à saúde. Ela não foi inventada como uma diversificação de produto no setor privado, para que o setor privado tivesse mais uma oferta. E isso traz um desafio, uma oferta que gerasse lucro, mais uma grife, um médico de família, um médico disso, um médico daquilo. Ela foi inventada para garantir o direito ao acesso universal, lá com o relatório Dawson, na Inglaterra, 1920 e poucos. Então, esse continua sendo o nosso desafio. Eu acho que a mesa trouxe um pouco essa questão. Estou vendo o Eider, ele estava ali agora há pouco. Todo dia ele posta uma coisa do desmonte do nosso sistema único de saúde. Ele foi do Ministério da Saúde, ele vai trazer um pouco isso para vocês. Então, pensar a formação num contexto de construção de um sistema que depende de um conjunto de políticas públicas, é um desafio bastante grande. Quando a Karina estava falando, eu me lembrei de uma vez que perguntaram para o Tom Jobim se a bossa nova não era uma coisa muito idealizada, muito fantasiosa. E aí o Tom Jobim deu uma resposta genial, como era da sua característica. Ele disse assim, eu acho que o Brasil precisa merecer a bossa nova. E eu acho isso também da nossa Constituição, da nossa legislação do SUS, do que a gente pensa de atenção primária. A gente precisa merecer isso que a gente sonhou, que o movimento social, vários movimentos sociais sonharam para o sistema único de saúde. E esse desafio, ele passa também pela formação. Eu acho que a gente poderia abrir um pouco para as falas, alguns minutinhos. Está aberto quem gostaria de fazer uma colocação para a mesa. Bom dia. Mais do que uma fala, eu queria ouvir do Chicão e da Karina. A Karina destacou muito essa questão de trabalho em equipe, a experiência dela, inclusive, fora da saúde da família. Como é que vocês veem, colega de vocês, que são médicos, que trabalham nas unidades, situação muito comum, no Brasil inteiro, principalmente nas grandes metrópoles, Campinas, não é diferente? Com essa, quer dizer, eu sou um pediatra, eu sou clínico, sou o GO, e tenho uma pegada um pouco semelhante, porque a gente encontra colegas com vários perfis, que tentam, como pediatra, como GO, fazer um pouco os princípios. Como é que vocês lidam com isso? Eu estou fazendo essa pergunta, porque, evidentemente, o generalista é um caminho que aponta um rumo, e é absolutamente interessante. Obviamente que tem generalistas e generalistas, isso a gente sempre tem que adjetivar. Mas como é que, sempre fica um pouco preocupado com isso, porque tem uma galera aí, que tem uma tradição, e que seguirá durante um longo processo de transição nesse espaço. Como é que vocês pensam isso? E eu queria ver, eu conheço bem o Chicão, que eu acompanhei muito o trabalho dele lá no DIC3, como é que é isso? Como é que vocês sentem essas composições? Tudo bem? Só para ouvir um pouco de vocês. Eu sou Sérgio Carvalho, professor da Saúde Coletiva, do Departamento de Saúde Coletiva. Oi, boa tarde a todos e todas. Parabéns à mesa. Eu queria fazer uma pergunta mais no sentido da conjuntura atual no Brasil e os desafios para a atenção básica. Porque se a gente olhar para o desenvolvimento das políticas que tiveram uma efetividade no mundo, sendo políticas de esquerda ou de direita, eram países que tiveram uma... levaram em conta efetivamente os indicadores sanitários e tiveram uma responsabilidade sanitária para a implementação de uma política que daí valorizou, sim, a atenção primária em saúde. No Brasil, a gente tem uma trajetória de que os, vamos dizer, os partidos ou os governos que efetivamente investiram majoritariamente na atenção primária foram governos de esquerda, ou, a gente pode dizer, moderadamente, a esquerda. E hoje a gente tem uma conjuntura de uma estratégia muito ativa de morte política de partidos representativos da esquerda nacional. E como é que vocês estão vendo isso para a atenção básica? O que nos resta? Hoje a gente... O Eider mandou uma estatística das prefeituras, então a gente tem como partido de esquerda décimo lugar o PT, e aí um partido moderadamente de esquerda, na minha opinião, e na sequência nem aparecem outros partidos de esquerda. E queria saber como é que vocês estão vendo essas possibilidades para a atenção básica, se nos resta... O que nos resta, além de uma política de redução de danos para a própria atenção básica? Bom dia, meu nome é Ana Tereza, sou professora da PUC Campinas, fiz residência em medicina geral e comunitária na década de 80, quando a medicina da nossa saúde da família era de médicos de pé descalço, medicina de pobre para pobre, então acho que a gente veio com uma outra perspectiva. Quando o Ministério da Saúde também coloca que quem são os especialistas para compor a equipe de saúde da família, que é o generalista, como o Chicão falou, que é o médico recém-formado, o médico de família e comunidade, hoje que a gente tem residências que nem sempre são muito ocupadas em suas vagas, e a residência em estratégia, a especialização em estratégia de saúde da família, eu acho que a gente já tem um componente bem complicado de quem são esses profissionais que vão para a nossa rede e quais são atrativos. Quando o Giovanni fala da complexidade, realmente, a dor no coração, que quem nos procura pode ser qualquer coisa. Meu carro foi roubado, meu filho está preso, meu marido é usuário de drogas, e depois que a gente faz o encaminhamento, quando a gente consegue para o cardiologista, fica mais tranquilo. Agora, eu queria discutir, sem mostrar toda essa problemática, que é o subfinanciamento do SUS. Quanto que a gente recebe por habitante para fazer atenção básica? É de 18, se não me engano, a 23, 25 reais por habitante ano, para a gente fazer atenção básica. Então, a gente tem diversos problemas, inclusive o Ministério da Saúde teve uma política temporária de pagar mil reais a mais quando a gente tivesse um médico de família e comunidade sendo componente dessa equipe. Então, a gente já tem um problema de subfinanciamento. O que nos atrai, quando o Giovanni também fala da estrutura, as unidades, eu sou professora da PUC, há 29 anos. A gente quer mostrar, um pouco diferente da trajetória da Unicamp, que foi para a Paulínia e veio para Campinas, a gente sempre esteve no território da Noroeste, com toda a problemática da Noroeste. O que a gente faz também para o aluno gostar daquela unidade onde muitas vezes faltam muitas coisas. Na PUC, a gente tinha casinha alugada, e hoje a gente faz parte dessa rede graças à municipalização. Então, são muitas questões que são levantadas hoje, muito complexos. E são muitas esferas que a gente deveria conversar e pensar em uma reestruturação. A secretaria, como o professor colocou, é uma parceira, o Teixeira colocou uma parceira incrível, tanto da PUC, como da Unicamp, assim como agora da Mandic. Então, acho que são muitos campos e muita gente nessa rede que a gente deveria construir e fazer uma atenção básica, primária e de qualidade. Então, são questionamentos que eu queria compartilhar com todos que estão aqui presentes nesse fórum, que eu acho que está bem pertinente. Obrigada. Nelson, Saúde, de município de São Paulo. Giovanni, você acha que esses mitos que você relatou aí têm a ver ainda com essa questão do SUS ser codependente do setor privado? E o que a gente pode projetar aí para a atenção primária em relação a essas lógicas privatizantes? Ou isso é mais um mito aí que a gente está projetando também? Eu acho que a gente podia devolver para a mesa, senão daqui a pouco eles não vão lembrar da primeira... E aí o Rodolfo está me falando o que a gente vai ter que encerrar. Então, pode começar com você, Giovanni? Comece por lá, melhor. A gente vem vindo. Nelson, o querido, me faz uma provocação dessa. Bom, eu tenho pouco tempo, então, para não tecer, eu acho que, na verdade, não é o SUS que é dependente do setor privado. Nós somos profundamente dependentes de uma lógica privatista. Em todos os setores, então, a ideia da hegemonia e da contra-hegemonia, nós temos contra-hegemonicamente, militar, lutar, batalhar contra as práticas privatistas que o tempo inteiro nos acompanham feito sombras em todas as... E é claro que, estruturalmente falando, aí a gente consegue mapear aspectos concretos, em que, de fato, essa equação está sempre desigual. E acho que a ideia do subfinanciamento do SUS não destoa muito disso. No meu entendimento, acho que, sem entrar na discussão dos números, até porque seria uma questão mais para me alugar, mas eu acho que dá para a gente pensar que ainda, hegemonicamente, a gente ainda é prisioneiro. Nós, eu digo nós, sociedade brasileira, nós todos, inclusive nós aqui, nós somos prisioneiros ainda de uma lógica que ainda atrela muito fortemente. O Chicão trouxe, o Chicão foi legal que ele falou, ele foi... Todos os chicões falaram aqui, inclusive o sindicalista, no final. Mas ele traz uma questão legal que é, ele recupera a ideia do direito à saúde, e eu fiquei pensando enquanto ele falava, com muita propriedade, mas ele traz, e acho que é um debate que a gente tem que fazer, quer dizer, a questão do direito à saúde nosso, e no caso da saúde, nós ainda continuamos muito fortemente prisioneiros da lógica que garantir o direito à saúde é garantir consumo e acesso a procedimentos. Essa lógica ainda preside, maior parte, do consumo dos recursos do SUS. Está aí porque a atenção básica, que nasce e trajeta por uma outra trilha, que quer abrir outras possibilidades de incorporação, e outras dimensões de intervenção do cuidado, ela fica refém da ideia de que para ela vai o que sobra. Três quartos dos recursos do SUS, se poucos ou muitos, não cabe agora pelo tempo discutir, mas são carreados para o custeio da cara e tecnológica assistência médico-hospitalar. Estou falando disso sem dizer que, não estou necessariamente dizendo que não devia, reconhecendo o fato, que é uma lógica que é bastante difícil de ir contra-hegemonicamente até agora a gente inverter esse modelo, a gente ainda não conseguiu. Até porque acho que dentro de nós ainda tem muito forte a ideia de que boa parte da inversão do modelo significa deslocar o consumo de tecnologia de um lado para botar no outro. E isso também nos continua nos fazendo prisioneiros. Eu acho que, tem razão o Chicão, nós, talvez, eu enxergo na atenção básica e na atenção primária, uma das possíveis trincheiras de resistência ao desmonte do SUS. Dizer isso é nos convidar a estar militantemente, missionariamente, um pouco misto de tudo, acho que a gente vai ter que fazer desse lugar uma apologia da resistência, uma apologia da fabricação. De novo, quer dizer, quando o Chicão conta e a Karina também trazem os relatos das experiências pessoais dele, o que eu vejo? Profissionais que estão construindo uma outra relação com seus usuários, com suas equipes, com seu próprio saber fazer. Seria muito mais conveniente. E a maioria de nós não faz essa opção, a maioria de nós vai para o seu quadradinho, faz uma escolha e aí também, sem demérito a quem escolhe o quadradinho, mas entendo que isso não permite construir a possibilidade transformadora no ímpeto, na ênfase, na velocidade, no ritmo, na intensidade, que é com o que a gente sonha, almeja e persegue. Enquanto isso, a gente vê desmoronar o nosso espectro político de sustentabilidade, de possíveis, então, o que está ameaçado nessa derrocada das esquerdas? A construção, a sustentabilidade normativa, jurídico-institucional, das políticas sociais, entre elas o SUS, ao meu ver, está perigosamente ameaçada. Quando eu vejo que a minha cidade, hoje onde eu vivo, não se elegeu nenhum vereador, nenhum vereador, que, por qualquer motivo, eu pudesse dizer que tramita no processo de esquerda ou de escopo progressista de alguma ação política, é preocupante pensar que, do ponto de vista da realidade local onde eu estou trabalhando, militando, ensinando e vivendo, a perspectiva de construção de uma política pública que vincula a relação ensino-serviços, está fortemente ameaçada, porque eu vejo que o espectro político que se elegeu para governar a cidade pelos próximos quatro anos tem uma compreensão mais absolutamente parcial, fragmentária, distorcida do que é SUS. SUS é postinho, médico, vacina, remédio, medicação. Não, é muito mais que isso. É muito mais que isso, é uma rede muito mais complexa. Agora, como fazer o debate com este corpo dirigente que acabou de ganhar as eleições municipais pelos próximos quatro anos? E ganhou exatamente, inclusive ganhou o debate em cima da saúde, vendendo facilidades, anunciando facilidades, num cenário de dificuldades. E aí, infelizmente, grande parte da nossa população, sei lá se por uma sapiência que eu não consigo atingir, escolheu que esse é o governante para ser eleito nesse momento. Pelo menos, não só por isso, mas, evidentemente, isso exerceu uma influência grande. Então, eu acho que ainda prevalece uma lógica muito privatista nas nossas práticas e nas nossas cabeças pensantes, inclusive a minha. Eu acho que eu ainda tenho, para nós, o receio de que, assim, bem, se o SUS não funcionar, na minha instituição, o meu sindicato abraçou um plano privado de saúde com uma entidade operadora de saúde, então, talvez, se eu ficar sem o SUS, eu consiga sobreviver, aderindo lá ao plano deles. Pode ser uma segurança que eu não sei se eu vou usar, mas eu acho que eu devo carregar. Eu não sei o quanto isso dimensiona ou não a minha capacidade de problematizar, enfrentar e resistir a esse tipo de coisa. E é que é desigual em relação a muitas outras pessoas que, diferentemente de mim, por exemplo, não tem esse plano B debaixo da manga, sendo bastante honesto. Eu acho que boa parte da gente ainda caminha nessa lógica de assim, bem, como é que diz aquele Estado Popular para encerrar? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Eu acho que a gente tem que, inclusive, enfrentar esse tipo de lógica que ainda preside e habita nos nossos cidadãos. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade e, enfim, parabéns à comissão organizadora. Primeiro, Giovanni, só, eu sei que é difícil defender o movimento sindical quando se fala em saúde, e realmente é muito comum que a bandeira do plano de saúde, sem isso, faz parte do processo histórico, inclusive, deslegitimação do SUS. Posso dizer que aqui o nosso grupo de oposição sindical na categoria dos servidores municipais conseguiu, no meio da greve, na hora errada, porque já tinha passado a assembleia de pauta da economia, pauta de reivindicação, no meio da greve, a gente conseguiu tirar das reivindicações que já tinham sido entregues à prefeitura, o hospital do servidor, que o sindicato tinha colocado lá, ninguém percebeu, estava o hospital do servidor, ou seja, o hospital próprio para os servidores. A gente conseguiu ir lá, debater, tal, e tirar e sair da pauta o hospital do servidor, e sim a defesa do SUS. Então, também é possível, mesmo no espaço sindical, que também é muito complicado, é possível também fazer outra coisa e enfrentar isso. Dialogar com o Sérgio sobre a questão da... Acho que eu pergunto a sua pergunta, Sérgio, sobre a questão dos profissionais não médicos de família, mas que tem uma inserção interessante, que tem, então, na atuação na ponta e na atenção primária, que não é de médicos de família, mas que é uma atuação legal para a atenção primária. Eu acho, assim, existem, sim, não são poucos até, aqui em Campinas tem bastante gente legal na ponta. Eu não sou dogmático de saúde da família, como tem que ser tudo quadradinho, do jeito da portaria do Ministério, que, aliás, nenhum lugar faz daquele jeito quadradinho, todo lugar, cada um faz do seu jeito. Eu acho que o que falta aqui em Campinas é um projeto claro de atenção primária e que seja proposto e dialogado com os trabalhadores da ponta, inclusive os médicos, mas todos os outros também, e que aí se chegue a mediação entre... Não vejo sentido você obrigar alguém que foi um bom ginecologista a vida inteira a virar médico de família no final da carreira. Não faz sentido, essa pessoa está lá, tem uma atuação. Talvez essa pessoa não tenha que estar em todas as equipes, como a política tem sido hoje em dia. A política de Campinas tem sido, sim, ter ginecologista e pediatra em todas as equipes e não ter como uma forma mais matricial. Acho que falta uma política clara e falta um diálogo desta política com a realidade concreta e com quem está lá fazendo. De vez em quando a gente ouve, ah, mas então a gente vai pegar, vamos fazer salto da família em Campinas, vamos pegar todos os pediatras e geosos, eles vão virar matriciadores. Você fala, para para conversar com os pediatras e geosos, ver quem que vai topar ser matriciador, que muitos não vão topar, porque, afinal, ser matriciador do médico de família é uma atribuição talvez muito mais complexa, muito mais difícil do que fazer só o seu núcleo ali, puricultura e tal, saúde da mulher no jeito mais focal. Então, só colocar, acho que precisa de um diálogo, tem que ser valorizado, tem que ser ouvidos e tem que haver um lugar para eles numa política, mas isso não é algo que cai do céu, é algo que tem que ser construído junto. Para a Sabrina, sobre a conjuntura, Sabrina, lógico, eu não estou nem um pouco otimista com a conjuntura, apesar de a gente ter tido um resultado um pouquinho melhor para a vereadora aqui em Campinas, para a prefeitura é uma desgraça, para a vereadora um pouquinho melhor, alguma esperança ali. Mas acho que minha resposta para essa pergunta da Sabrina é sim, se estamos perdendo a disputa do Estado, que estava em outra conjuntura meses, anos atrás, eu tenho imensas críticas ao que foi o governo do PT, tem inclusive na saúde, não vou fazer aqui uma defesa, mas acho que sim, teve uma mudança de conjuntura, essa mudança acho que nos empurra, todos nós, ou muitos dos que estamos aqui, a estarmos fora do Estado e nos organizarmos para pautar de fora o que esse Estado tem que fazer, que talvez seja uma das coisas que mais faltaram no SUS, no processo histórico do SUS nesses anos, tenha sido ter fora do Estado. Muita gente foi para dentro do Estado, de diversas formas, diversas opções, escolhas, é gente fora, militando, seja na academia, seja assim, trabalhando lá no SUS, dentro do trabalho, lá na sala com o paciente, a gente tem muito pouco de militância a fazer, além de conseguir atender direito aquela pessoa, que já é muito. Mas, estando lá, no dia a dia, lá na periferia, vendo concretamente aquilo, isso pode nos animar a militar nas horas que restam, se a gente trabalhar 36 ou 30, restam mais horas para militar, isso é bom também, a gente vai conseguir militar fora e se organizar por fora e disputar a política pública nesse sentido de organização que eu acho que é uma das, eu, não só eu, mas as organizações das quais eu faço parte, acham que, avaliam que essa é uma das coisas que mais fazem falta no SUS, que é gente fora do Estado lutando por ele, não só gente fazendo dentro do Estado a política pública, com todas as limitações que isso traz. Acho que é a minha resposta possível. Acho que é assim, um tanto de redução de danos, na hora que eu vejo o Jonas ser reeleito aqui no primeiro turno, como foi, ou o que aconteceu em São Paulo, ou tantos outros cenários aí, que não vai dar tempo de comentar aqui, mas que são cenários muito pessimistas para a saúde, mas acho que se tem alguma esperança é da gente que está fora, se organizar de alguma forma e lutar por fora e reduzir danos, mas também enfrentar. E a gente tem exemplos, vários exemplos de resistência, de conseguir evitar algumas coisas complicadas, então, acho que esse é o caminho que eu consigo apontar. Mais uma vez, obrigado pela atenção, a gente não vai conseguir responder tudo, porque o tempo está apertado, mas é o que eu consigo colocar aqui. Obrigado mesmo. Então, rapidamente, acho que o Chicão contempla a resposta para o Sérgio. Vou só colocar um dado interessante. Quando chegam os médicos cubanos, essa questão da gente ter um modelo que não está definido, fica mais explicitada ainda, porque, teoricamente, é para eles virem trabalhar como médicos de família. E essa é uma prerrogativa que, a princípio, a Secretaria Municipal de Saúde cobra. Agora, o que a gente tem, de fato, por não ter um modelo, é eles sempre entrando no buraco. Então, onde falta clínico, eles trabalham como clínico. Onde tem clínico e pediatra, só o GO, ele trabalha como pediatra e clínico. E assim a coisa funciona. Então, nós não temos um modelo, fica complicado, né? Mas não tenho, assim, particularmente, pessoalmente, quem tem disposição, quem está na disposição de trabalhar com a gente e de lutar por uma atenção básica de qualidade, a gente está junto e trabalha junto. Sabrina, aí, só te identificando, a Sabrina é terapeuta ocupacional, professora da UFSCar, que na hora que você falou, você identificou. com relação à destruição da atenção básica enquanto estratégia. A gente está num tempo muito maluco, histórico, em que os dados de realidade não dizem quase nada. Porque isso está mais do que provado e comprovado, que é ciência, então, cientificamente, de que é desse jeito que a gente tem que fazer. Eu estava dando uma relida, esses dias, no caderno de atenção básica, de rastreamento de doenças do Ministério da Saúde. Gente, se não quer falar pela positiva, eu acho péssimo a gente trabalhar pelo medo, mas vamos pela negativa um pouquinho e ver se o pessoal acorda. Nos Estados Unidos, a terceira causa de morte é a atrogenia, Jesus amado. Então, essa questão que o Giovanni fala, que é a... Como é que você falou? O acesso à saúde agora para as pessoas, como representada por consumo, acesso e procedimento, o que é que ela representa? O que é que ela representa? Ela está representando o morte, onde isso é, em última análise, o que é colocado. Fora tudo o que a gente tem comprovadamente dizendo o contrário. Bom, eu acho, Sabrina, que a gente tem pouca resposta. Achei muito bonito, quando o professor, no começo, falou, isso não é pouco, que a gente produz, aprendeu com eles a produzir, e continua produzindo relações solidárias, e, a partir delas, tanto com os usuários, entre os profissionais, intersetorialmente, é a partir delas que eu acho que, para a nossa geração, fica esse pedaço de trabalho, que daqui para frente a gente vai ter que produzir isso. Acho que a gente não tem resposta. Mas a gente sabe, sim, em linhas gerais, em algumas linhas, o que a gente quer, o que a gente não quer, de jeito nenhum. E aí, quando eu trago esse contraponto do congresso que foi em Barcelona, gente, poxa vida, a gente produziu muita coisa massa aqui nos últimos 13 anos, e a gente não tem, a gente tem pouca noção, eu acho, a gente também tem um complexo de inferioridade muito complicado. Assim, o quanto o mundo, e esses países que a gente tanto admira olham para a gente e falam assim, nossa, mas como é que vocês estão fazendo isso? Ai, essa história de consultório na rua, como é que é isso? Ai, essa história de atenção domiciliar, enfim, e a gente comunitário, como é que funciona? Enfim, acho que fica apoiada nas nossas relações solidárias um cargo agora para a nossa geração construir. Que não seja só redução de danos, que vai ser de construção com alegria. Quero agradecer a mesa que brilhantemente trouxe uma série de questões que eu acho que vão vão pautar o restante do fórum. Agradecer o convite também à comissão organizadora. Obrigado. Aplausos